A senhora Lenir Piroala. Lenir Piroala, contando com vocês aqui no primeiro fórum ecológico Perspectivas para o Sul Turismo e Meio Ambiente. Eu queria falar sim, porque vocês de novo podem? Boa tarde. Boa tarde, professor. É uma satisfação que a gente está aqui para conversar com um assunto que está muito hoje sendo debatido, discutido e trabalhado e que os irmãos que a gente está estudando. Os irmãos que estão estudando, se destreçar e se desabouro o turismo. Então, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre turismo rural. E o turismo rural, ele acontece, na hora do região, ele acontece em todas as regiões do Brasil. E a gente tem que tomar um rural, a gente tem que trabalhar com turismo rural, principalmente em três estados, há uns dez anos atrás. Há uns dois, dez anos. O estado de Santa Catarina foi um, Minas Gerais, e o estado do Espírito Santo também tem que trabalhar com turismo rural, trabalha com turismo rural. Por que se começa a trabalhar com turismo rural? Primeiramente, por causa de uma crise que houve com a turismo e, na nossa região, uma crise que foi, por exemplo, ao seu estilo de fundo. No período em que a maioria dos seus escutores mandavam um fundo, houve uma crise que houve um preço, e os escutores ficam em uma situação difícil economicamente. Então, nessa época, se começa a discutir com as escutores algumas alternativas. E essa alternativa, inicialmente, foi a de você torneçá-los de produtos coloniais comestivos, para que esse agricultor não deixasse a sua propriedade e fosse morar na cidade, sendo uma mão de obra desqualificada para a cidade, e, muitas vezes, passando por necessidade. A nossa região, aqui, principalmente, a região do Paraná, que vocês conhecem, como todos os outros municípios de Namuréu, é uma região fantástica, tem beleza de naturais. E a região, e as outras duas regiões, a região de Cristiúma e Aranauá, também tem beleza de uma cidade fantástica. A região de Aranauá, que nós também respondemos, nós temos como um local mais fantástico de pequenos. Então, a Praia Grande é um dos municípios que hoje a gente tem que dar um fácil trabalho, de uma região de pessoas, principalmente, em função dos turistas que passam por ali para visitar os tempos. e nós estamos numa região privilegiada. Tive oportunidade de trabalhar em outras regiões do estado, mas a região sul é uma região muito privilegiada, privilegiada em questão de clima, privilegiada em questão de etnia, nós temos etnia bem simples, nós temos comunidades virais, onde 90% dos habitores que moram ali são uma etnia italiana, temos outras comunidades que são 90% da etnia alemã, temos os portugueses, temos um grande... temos os portugueses, temos os portugueses, com uma cidade enorme, mas também dentro. Então, a região é pequena e com uma etnia muito diversificada. O que que me diz a etnia? A etnia me diz que nós temos hábitos alimentares diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. E isso, para o turismo, esses são os pontos fundamentais. Porque, às vezes, eu brinco com as pessoas, com os turistas, eu digo que, na região do Tubarão, se o turista quiser tomar café a moda portuguesa, almoçar a moda alemã e jantar a moda italiana tomando um bom vinho, ele pode fazer isso no dia. É real, a região é muito pequena, e você tem que ter as três etnias bem-vindas, atendendo num espaço muito pequeno. E aqui tem alguns estudantes do turismo, que nós estamos trabalhando com eles, e que precisam ter essa visão. Então, a região do Norte é uma região que a gente vê já. Então, eu tive a oportunidade de participar de parte de vários congressos, de comunidades do Brasil, e a gente percebe que isso tudo isso se faz em cima desses princípios, tá? E que a gente não está distinta de muito, na região que nós precisamos trabalhar mais de proteção e refeição, do pessoal que hoje já está desenvolvido com a atividade, que está mais organizado, tá? E, de atividade, então, por que que se trabalha o turismo mundial, né? Os pesquisadores, recentemente, assistindo com um professor, assistindo um curso com um professor de sociologia, doutor de sociologia pela Universidade do Rio Grande do Sul, o que ele coloca? Professor Sérgio Schneider, né? Por que que nós retomamos o interesse pelo mural? Trabalho de pesquisa. Por que que a população está se voltando para o mural novamente? Então, o professor Sérgio Schneider, numa pesquisa que ele fez, ele coloca o seguinte, o primeiro passo é o senso comum, a representação simbólica. E qual que é isso? é a crise urbana. Então, o meio urbano, vocês estão comendo o stress, a solidão e o desemprego. Uma pesquisa feita pelo professor Sérgio, ele foi um ponto fundamental. A valorização do ambiental é outro ponto, é a preservação dos recursos naturais. E a outra busca do meio rural é ter um novo padrão de consumo alimentar. A população busca a qualidade de alimentos. E outro item, a origem histórica e social da maioria da população brasileira ainda é rural. A grande maioria de nós que estamos aqui, nascemos de um meio rural. Então, se eu falar em contexto, nós vamos ver que ainda nós buscamos um meio rural em função disso. Então, a migração do rural para o urbano, ela aconteceu nas séries de 70, com a era industrial. Então, hoje nós retomamos aquilo que nós vivemos na nossa infância. Então, o turismo rural hoje tem uma grande vantagem em função disso, né? Obrigada, professora. E o que o professor tem como resultado em cima disso, né? O que a gente mais ainda disse é a diversificação das economias locais, especialmente as alternativas da reposição social para a agricultura familiar. E hoje, então, no Ministério do Turismo, tem um processo para o turismo rural na agricultura familiar. Então, essa é a proposta também da agricultura rural. Trabalhamos o agricultor, que é o agricultor familiar. Quem vai atender o turista é a família do agricultor. é ele, a esposa, os filhos que estão ali, né? Nós já temos exemplos de famílias que começaram a trabalhar com o agricultor rural e os filhos voltaram na cidade e hoje estão trabalhando na sociedade rural. Não somos mais da gente, né? E também, o que nós precisamos fazer? Mostrar que existe forma sustentável de se fazer, de se fazer as pessoas, né? Atender melhor as pessoas e ter produtos de melhor qualidade também no meio e tal, né? E a outra questão, a qualidade deve ser dos produtos, principalmente, né? Esse é o provato da atenção para o fato. A qualidade dos produtos que são oferecidos para as famílias que buscam o agricultor rural. Então, isso nós vamos fazer sozinhas, mas sozinhas, temos o pessoal da saúde que trabalha com o outro e que faz esse trabalho justamente com o agricultor rural. Então, vamos tentar ver o que realmente é o agricultor rural. Eu gostaria de comentar o seguinte, quando vocês verem alguma pergunta, se vocês quiserem referir, na sua vez, o pessoal pode entender. O turismo que tem? O turismo rural, ele está relacionado a qualquer atividade de lazer e turismo que seja realizada em áreas rurais, envolvendo, além do agro e turismo, outras atividades não relacionadas com as propriedades agropecuárias produzidas ou com a produção agropecuária. Então, todo aquele turismo que acontece lá no meio rural, é o turismo rural. Pode ser aquele turismo, o agro turismo, pode ser o turismo de aventura, ele está lá no meio rural. Então, nós temos hoje uma diversidade muito grande de tipos de turismo no meio rural. O turismo rural, ou no meio rural, se confia em várias atividades. O de lazer, que é realizado no meio rural, e agora de várias modalidades, definidas por mais do seu elemento de oferta. Aí nós podemos ter turismo rural, turismo ecológico, do etnico, turismo e turismo de aventura, turismo, turismo e turismo de negócio.